Olá pessoal, queria comentar com você um pouquinho aqui no canal sobre algumas atitudes do Renato, algumas coisas que ele tem razão, outras eu discordo, mas eu gostaria de ensejar aqui um debate em relação a que vem acontecendo no Grêmio nesse momento. É verdade sim que o Grêmio foi prejudicado de um certo modo por uma interferência da arbitragem na Bahia, é verdade que a nossa questão da arbitragem precisa ser discutida, inclusive por causa de dirigentes que deveriam discutir e trazer isso à pauta sem esperar pela CBF, porque a CBF pouco vai mudar esse status quo em relação à arbitragem. Se nós queremos uma liga profissional, nós também temos que pensar numa arbitragem profissional e isso é o debate que deveria trazer. Temos problemas de calendário sim, mas isso também é por culpa dos clubes que não se unem, que não discutem um calendário melhor. Parece que tudo está bom e aí quando aperta vem a questão do calendário, vem a questão da arbitragem, de um gramado ruim. E ontem o Renato reclamou do colchão do hotel, de um hotel cinco estrelas, de um filé mignon, porque a comida é diferente, aí o filé mignon está ruim. A gente precisa ter um pouco mais de humildade e aí eu acho que o Renato deveria ir lá no IGT, fazer uma açãozinha no Desejo Azul, olhar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com as enchentes, as pessoas perdendo coisas, para se situar um pouquinho. Um treinador que é da elite, que ganha um milhão e meio por mês, deveria se preocupar um pouco com o Grêmio. E aí eu falo na seguinte questão, é evidente que muita coisa está errada fora de campo, é evidente que o Renato precisa de um plantel de melhor qualificação. É verdade. Agora, dizer que o Grêmio não tem condições com o que tem em casa de disputar três competições, até ele pode ter razão, porque o Grêmio tem sim um plantel limitado e talvez o Grêmio não possa ser campeão da Copa do Brasil, talvez o Grêmio não possa ser campeão brasileiro, até porque o Grêmio foi o único que perdeu para o Vasco da Gama, o Vasco perdeu para todo mundo, menos para o Grêmio. Mas o Grêmio tem sim plantel para ganhar de um operário de ponta grossa. O Grêmio tem a obrigação de vencer o operário de ponta grossa. O Grêmio trouxe sim a vantagem para dentro de casa para passar na próxima fase da Copa do Brasil, mas é muito pouco para quem é grande como o Grêmio. E é isso que eu trago aqui para o debate. Se o Grêmio tem um plantel limitado, todos nós sabemos que tem, o Grêmio tem que ganhar do operário de ponta grossa. O Grêmio tem a obrigação de vencer o Vasco da Gama. O que está acontecendo? Nós fazemos uma epopeia, vencemos os estudiantes e depois tudo volta ao normal. E assim vai acontecendo o ano de 2024. E é preciso melhorar, muito. E aí que eu digo que é a responsabilidade do Renato, sim, porque ele pode fazer muito mais. Ele tem elenco para fazer muito mais. A maior parte dos jogadores que estão aí, se não são todos, foram escolhidos por ele para estar no plantel. Se o Grêmio está mal condicionado fisicamente, pode sim ter algum problema na questão técnica do processo. Mas o Grêmio, os jogadores estão cansados porque o Grêmio está correndo errado. Porque o Grêmio está muito mal postado dentro de campo. Esta é uma verdade que precisa trazer à tona para a gente poder discutir. Porque até então, todas as discussões que são colocadas pós-jogo são culpas externas. A questão do Jailson contra o Bahia, que é razão do Grêmio, mas o Grêmio não jogou bem lá. O Grêmio, em nenhum momento, esteve para vencer o Bahia. Ontem, da mesma forma, quem viu o jogo, viu que o Grêmio não jogou bem. E o Grêmio precisa melhorar. Tem questões extracampo que precisam ser discutidas? Sim. Mas não pelo Renato. Pela direção do Grêmio, pelos dirigentes do futebol brasileiro, que tem que cobrar um estádio melhor, um campo melhor, uma arbitragem melhor. Um procedimento do VAR melhor, um calendário melhor. Mas nada disso vem à pauta. E aqui estou falando de um modo genérico. O que se discute são ligas. Ligas para quê? Para ganhar mais dinheiro. Ponto. Não é para melhoria do futebol. Poucos dos clubes estão preocupados na melhoria do futebol brasileiro. Essa é uma verdade. Quando se traz à tona também a questão de que os jogadores jovens estão saindo cada vez mais cedo, isso é o quê? Os clubes não fazem nada. Porque os clubes precisam cumprir caixa, fechar a receita do balanço. É isso. Por isso, nós temos que vender mais cedo. Ter mais receitas para poder tapar um problema administrativo do futebol brasileiro que vem de longos anos. Então, há sim uma justificativa em relação a algumas reclamações do Renato, mas outras não. O que o Grêmio vem fazendo este ano dentro de campo é sim de responsabilidade do treinador. O Grêmio precisa melhorar dentro de campo o seu desempenho. E aqui o que a gente fala há muito tempo. A vitória é consequência de um trabalho. A vitória pode vir ou não. O que o torcedor do Grêmio sempre espera é que o jogador entre em campo, se dedique, corra. E aí sim, vencendo, maravilha. Mas isso faz parte. O mínimo que se espera é dedicação. E não tivemos ao longo do ano, muitos jogadores não se dedicaram. Aqui não preciso nominar, vocês sabem quem são. E ainda estão no plantel. Mas o Grêmio precisa jogar mais. O Grêmio precisa ter um sistema de jogo eficiente. Um sistema de jogo capaz de conseguir o Renato mudar dentro de campo, taticamente, as peças para poder mudar o jogo quando for necessário. E isso não vem acontecendo. E ontem quem viu o jogo, mais uma vez, percebeu que falta muito dentro de campo para o Grêmio desempenhar um bom futebol. Então, quando nós discutamos, mais uma vez, desculpas em relação a colchão de um hotel cinco estrelas, em relação a comida, que é a melhor comida que os jogadores podem ter, que o Grêmio é um clube de ponta, o Grêmio proporciona para o seu elenco o melhor possível, o melhor hotel, a melhor estadia, a melhor cama, a melhor comida, o melhor transporte. E aí, várias desculpas ocorrem em relação ao operário de ponta grossa, com todo o respeito. Mas o Grêmio é infinitamente superior ao operário de ponta grossa e jamais poderia sequer pensar que um empate fora de casa contra o operário é um resultado bom. O torcedor do Grêmio espera muito mais e eu também esperava, espero, uma atitude muito maior do seu Renato Portaluppi dentro de campo, com o clube e também fora. Ele deveria olhar um pouquinho mais para o seu entorno e proporcionar para o torcedor do Grêmio um melhor desempenho do treinador. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.